Aí, nós fomos fazer a última cidade do Brasil, Jacaré e a Canga, já ouviu falar? Não conheço. Caramba, levamos 22 horas dentro da Transamazórica. Caralho! Pô, eu vou falar uma coisa aqui, compadre, que é o seguinte. É, o povo tadinha da minha mãe, cheguei em casa com infecção indestinal. E eu fiz até uma música depois pra isso. Aí, a gente não sabia como é que era a situação. Aí ficamos 22 horas só bebendo água. Aí paramos numa birosca lá de índio, aí tinha um caldo de piranha. Pô, eu olhei, um caldo preto feio pra caramba, compadre. Eu falei, pô, não vou comer esse bagulho não, não vou tomar esse bagulho, que era caldo. Aí eu tô vendo todo mundo, foi, é bom, Sérgio, experimenta aí, é bom, bom. Aí eu experimentei um pouquinho, bom, é. Pô, aí tomei dois pratos, compadre. Dois com boca. É, quando chegou na hora do show, comecei a sentir um escalafrio aí, compadre. Bola, meu Deus, foi a pior experiência da minha vida. De fralda? Aí eu cheguei, amigo, onde é o banheiro? Aí o cara falou assim, é lá embaixo, tu desce aí, é lá embaixo. Aí eu desci, tinha um buraco, só pra fazer xixi, compadre. Eu falei, amigo, a situação é outra. O cara falou, é outra? Então tem que ir lá fora, mano. Você tinha que sair da casa. Eu falei, pô, e como é que vai ser, compadre? Aí o cara, duas músicas pro MC Serginho. Pô, eu saí que eu senti que já tava brabo. Aí saí, meu amigo, só que é... Sol desodorante. É. Aí, como é que eu ia me limpar, compadre? Sol desodorante. É, aí tirei a meia, compadre. Puta que pariu. Puta que pariu. Aí, porno, aí cantei, cantei três músicas. Sem meia. É, cantei três músicas de novo, calafrio. Eu falei, Alexandre, segura aí, toca alguma coisa. Saí de novo, aí foi a cueca. Vai ficando lá entrei. Agora ferrou, mano. É, agora ferrou. Aí, eu caguei a Transamazônica toda, compadre. Caguei e foi ficando roupa minha pra lá. E o cara, não, usa folha. Eu falei, usa folha. Eu não sei que folha eu vou mexer aí. É. É, aí não fui, não. Tudo com o caldo de piranha. Pega uma urtica, você vai ver o teu cuzão como é que fica. Pô, no avião foi pior ainda. Aí, quando cheguei em casa, passando mal. Cheguei em casa, a minha mãe, pô, o que que foi, meu filho? Pera aí que eu vou fazer uma canjinha. Um caldo de piranha. Um caldo de piranha. Pô, não, de piranha não. Mas foi parecido, fez de galinha. Aí, só trocou o bicho. Amigo. Foi parecido. É, aí, eu tava no quarto. Aí, me deu aquele calafrio de novo. Eu já levantei, vomitando e cagando. Aí, eu comecei a rir. Minha mãe de joelho rezando, cumpadre. E eu rindo. Pô, Sérgio, vai se limpar, não sei o quê. Eu falei, mãe, acabei de fazer uma música. Aí, meti. Você deu um peido e se cagou. Foi correr pro banheiro. Na merda escorregou. Você deu um peido. Aí. Minha mãe tava chorando. Tadinha da minha mãe. Que maravilhoso. Que do caralho. Porra, desculpa o pessoal de casa aí. Que do caralho. Aí, de vez em quando, eu canto isso no show. Mas, é, são coisas. O olho grande, podia ter tomado, mas ia fazer mal de qualquer jeito. Entendeu? É, porque deve ter sido um tipo de preparo. Você não tá acostumado, né? É, não. Só tomando lá agora. Não, a comida do bagulho deve ter feito. Imagina os temperos. Não, não. O tempero só, não. O tempero, você tá num lugar, você tá em Curitiba, né? Aí você come aquele tempero bem caseiro e tudo mais. Aí você vai pro Belém do Pará. É mais forte. Vem aquele tempero forte lá. É, sai pra Bahia. Mas vou te falar. Você falou de um lugar. Aí dá rev...